Mário de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantá. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava. Ai, que preguiça. E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiuba, espiando o trabalho dos outros e, principalmente, os dois manos que tinha. Maanap, já velhinho, e Jiguê, na força de homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de Saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio. Todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho. E as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos baimuns, diz que habitando a água doce por lá.